Está procurando uma atividade fácil para trabalhar números e quantidade? Então, vamos lá! Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Najara. Muito obrigada aos inscritos aqui do canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim você saberá quando tem vídeo novo aqui do canal para você. E na descrição desse vídeo, haverá playlists com várias atividades lúdicas para trabalhar com as crianças. Além de novidades aqui do canal. A loja, nossa loja aqui do canal, está na descrição do vídeo. Também e-book, várias novidades, confere lá! Agora, na atividade de hoje, nós vamos trabalhar uma atividade simples de matemática. Trabalhando números, quantidade, coordenação motora, atenção, percepção visual. Muita coisa envolvida numa atividade super simples. Vamos para os materiais? Vamos lá! Materiais de hoje. Papéis coloridos, na cor que vocês quiserem. Tesoura e canetinhas. Só isso! Com as folhas coloridas, nós vamos desenhar aqui vários círculos, certo? Aqui eu desenhei também com a canetinha e já recortei. Eu vou trabalhar do número 1 ao 10. Então, vou fazer 10 círculos desse jeito. Combinado? Neste círculo, vamos começar então com o numeral 1. Vamos pegar a canetinha. Vamos colocar aqui então, o numeral 1. Então, na parte de cima, a gente coloca o numeral. E embaixo, na parte de baixo, nós vamos desenhar uma bolinha representando a quantidade desse numeral. Então, vou desenhar uma bolinha desse jeito. Agora, no meio aqui, separando ao meio, nós vamos desenhar linhas. Pode ser linhas, curvas, enfim. Vamos desenhar algumas retas aqui. Eu fiz dessa forma. E olha aqui as outras formas que eu desenhei. Então, esse daqui é o numeral 1. Este daqui é o 2. O 3. Então, estão vendo que o numeral em cima, a quantidade embaixo e um desenho diferente para separar o numeral da quantidade. Certo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Numeral com a quantidade. Ainda não acabou. O que nós vamos aqui propor? Qual a atividade de hoje? Nós vamos recortar aqui na reta, separando aqui as metades. Certo? Vamos recortar de todos os números. Vamos lá? E assim, temos aqui o recorte do numeral e da quantidade. Misturamos tudo e agora a gente vai pedir para a criança montar o quebra-cabeça de acordo com o numeral relacionando com a quantidade. Vamos começar? Então, numeral 1, onde está a quantidade do numeral 1? Uma bolinha. Vamos encaixar? Encaixou? Então, está correto. Agora, vamos para o numeral 2. Olhem a forma, olhem o numeral e percebam agora a quantidade. Qual a quantidade? 2. Muito bem. E aqui está a criança relacionando o numeral com a quantidade e ainda percebendo a diferença entre as linhas, retas, curvas. Olha que bacana. E aí, gostou da atividade? Eu espero que sim. Então, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e também compartilhe nas suas redes sociais com os seus amigos, colegas. E me siga lá no Instagram. Estou arroba canal Najara Ribeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.